Música Imediatamente após a proclamação da república, o governo provisório baniu a família real do Brasil. O marechal Deodoro da Fonseca mandou o oficial do exército, Frederico Solon Sampaio Ribeiro, entregar a carta de banimento a Dom Pedro II. A lei do banimento foi um decreto do governo provisório que baniu a família imperial do Brasil. Inicialmente, o governo provisório concedia à família imperial, de uma vez, a quantia de 5 mil contos de réis, o equivalente a 4,5 toneladas de ouro para prover a decência da família imperial e para que o ex-imperador se instalasse no estrangeiro. Dom Pedro II rejeitou a oferta, o que contrariou o governo provisório, que revogou o decreto anterior e banindo o Dom Pedro II e a família imperial do território brasileiro. Nessa ocasião, Dom Pedro II tinha 63 anos e já não gozava de boa saúde. Fazia 49 anos que tinha sido declarado maior e 48 que havia sido sagrado imperador. Banir a família imperial em um prazo de 24 horas foi um ato desnecessário, desumano e de uma violência injustificável. O imperador e toda a sua família embarcaram no navio Alagoas, na madrugada do dia 17 de novembro de 1889, provavelmente para que a sua partida não fosse notada pela população. Dom Pedro II chegaram ao Rio Tejo, em Portugal, na manhã do dia 7 de dezembro de 1889, desembarcando em Lisboa. Dom Pedro e a imperatriz decidiram seguir para o porto, passando por Coimbra. Não queriam criar problemas para o sobrinho, o novo rei, Dom Carlos de Portugal. Hospedaram-se no grande hotel, que de grande tinha apenas um nome. No dia 28 de dezembro de 1889, o coração de Dona Tereza Cristina não resistiu às muitas emoções provocadas pelo banimento repentino da família imperial e veio a falecer. O imperador ficou profundamente abatido. Depois do funeral no porto, o corpo de Dona Tereza Cristina foi transladado para Lisboa, ao panteão da Casa Real em São Vicente de Fora. Ao solenio enterro em Lisboa, compareceram delegações de quase todos os países. O governo republicano do Brasil não enviou nenhum representante, ou seja, faltou grandeza de espírito a seus governantes para homenagear quem tanto bem tinha feito a tantos necessitados, muitas vezes sob anonimato. Início de dezembro de 1891, Dom Pedro contraiu um resfriado que evoluiu para uma pneumonia. Em 2 de dezembro, dia do seu aniversário, não houve comemorações, com exceção da presença de seus familiares. No entanto, Dom Pedro recebeu vários visitantes, franceses e brasileiros, que tinham vindo especialmente para oferecer-lhe felicitações. No dia 4 de dezembro, seu estado de saúde piorou. Dom Pedro II, após ter servido o Brasil por 58 anos, dos quais 10, através da regência e 48 de forma efetiva, faleceu modestamente em um hotel parisiense, o Hotel Bedford, em 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos. Estavam presentes a princesa Isabel com o conde Dan e seus filhos. De acordo com a certidão de óbito, a causa da morte foi pneumonia no pulmão esquerdo. Dom Pedro II morreu sem abdicar e a princesa Isabel herdou o direito ao trono do Império do Brasil, sendo, portanto, a imperatriz do Brasil. Poucas horas após a morte de Dom Pedro II, milhares de pessoas compareceram ao Hotel Bedford. Dom Pedro II era admirado em todo o mundo e, somente neste dia 5 de dezembro, haviam chegado ao hotel mais de 2 mil telegramas prestando condolências à família imperial. O presidente francês, Sadi Carnot, que estava em viagem pelo sul do país, enviou todos os membros da Casa Militar para prestar em homenagem ao falecido monarca. A princesa Isabel, que desejava realizar uma cerimônia discreta, acabou por acatar o pedido do governo francês para realizar um funeral de Estado. Em 8 de dezembro de 1891, o caixão com o corpo de Dom Pedro II partiu para La Madeleine. Oito soldados franceses suportaram o caixão, que foi coberto com a bandeira imperial. Uma multidão de mais de 5 mil pessoas compareceu para acompanhar o cortejo. Dentre as muitas notícias vinculadas na imprensa internacional, escreveu o conde Soderini. O imperador do Brasil era amado em todo o mundo e era, naquele tempo, juntamente com o Papa, a maior autoridade moral entre os homens de todos os países. Dom Pedro II foi vestido com o uniforme de almirante da Armada do Brasil para realçar sua posição de comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras. Em seu peito foram colocados a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a Ordem do Tozão de Ouro e a Ordem da Rosa. Suas mãos seguravam o crucifixo de prata enviado pelo Papa Leão XIII. Duas bandeiras do império cobriam suas pernas. Enquanto o corpo estava sendo preparado, o condidão encontrou uma embalagem selada com uma mensagem escrita pelo próprio imperador. É o solo do meu país. Eu desejo que seja colocado no meu caixão, caso eu morra longe da minha pátria. O pacote que continha o solo de cada província brasileira foi devidamente colocado no caixão. Em Paris, enquanto o governo francês queria prestar homenagens de chefe de estado ao imperador, a representação diplomática do Brasil tentava convencer o governo francês a não fazê-lo, para não melindrar os governantes republicanos brasileiros. O próprio governo dos republicanos tentou em vão impedir que a França fizesse o funeral do imperador como chefe de estado e ainda solicitava que a bandeira imperial não fosse hasteada e que os símbolos antigos não fossem usados. De nada adiantou. O governo francês prestou honras grandiosas a Dom Pedro II e a família imperial. Em 3 de setembro de 1920, no governo do presidente Pitácio Pessoa, a lei do banimento foi revogada. Em 8 de janeiro de 1921, chegaram ao Rio de Janeiro os despojos dos imperadores Dom Pedro II e de Dona Tereza Cristina. Os despojos foram depositados na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, a tempo de estarem no Brasil, por ocasião do Centenário da Independência. O feriado nacional foi decretado e o retorno do imperador como herói nacional foi celebrado por todo o país. Em 5 de dezembro de 1939, os despojos dos imperadores foram transferidos para a cidade de Petrópolis e sepultados num mausoléu imperial. Legenda Adriana Zanotto